A Junta Comercial do Piauí passa a ocupar a partir de agora este prédio de dois andares também no Centro Cívico, no bairro Cabral A visita do governador Welton Dias marcou a inauguração da nova sede da JUSEP A presidente da Junta Comercial, Alzeny Porto, recepcionou o governador e mostrou as novas instalações Ela agradeceu o apoio recebido através da Secretaria de Administração Estadual Aquela dúvida que o nosso parceiro contador tem lá em Picos, eles vão acompanhando aqui Então a gente trabalhou precariamente em um período que não se tinha muita gente Hoje, graças a Deus, o Franzel autorizou mais 15 estagiários, que eu acho que é super importante Porque o estagiário que tem a chance de entrar na Junta vai ser um contador bem preparado E o que a gente vai desembolsar é coisa pouca, só o transporte dele Eu acho que é uma maneira de trazer esse profissional para a realidade Ele se formar de uma forma segura, porque ele vai saber fazer o serviço E o empresário agradece A gente tinha um trabalho muito manualizado, uma dificuldade de atendimento, uma demora Nós estamos falando de gente que está ali querendo colocar um empreendimento Ele precisa apenas do registro, precisa da autorização do poder público E vai gerar emprego, vai fazer circular dinheiro na economia É um comércio, é um prestador de serviço, é uma indústria, enfim O evento foi prestigiado por contabilistas e pela direção do Conselho de Contabilidade Era muito arcaico o sistema, e hoje é um sistema moderno Que realmente está resolvendo as demandas da classe contábil, da classe empresarial Hoje, em tempo récord, se tira uma certidão, se resiste a uma empresa Isso foi muito importante para o Piauí e para nós, contadores, acima de tudo Sempre estivemos junto com a direção da Junta Comercial Tchau